Ai, que diário lindo que eu ganhei, meu diário mágico, e ele é mágico, ó, o mágico tá saindo, e é mágico mesmo, então meu cabelo brilha só pra você fazer antes, olha aqui a chave, mas eu vou esconder pra mim, pra mim e minha irmãs, e minha nota eu vou deixar aqui, e agora eu vou pra escola. A irmã mais velha já foi, eu ouvi ela falando em diário, deve ser esse aqui, já sei, e aqui eu não tenho que esconder a chave, tudo aqui nas folhas, não, folha não, achei a chave, mas cobre essas duas, eu vou testar as duas. É, essa eu já acertei, abri, tirei por causa da colação, e não deu a minha cola, a caninha, eu vou escrever coisas bem legais, eu vou escrever que minha irmã gosta do namorado dela, ela não gosta dele, mas eu vou escrever. Prontinho, eu botei aqui. Eu gosto de Serginho, eu já botei ele na boca, e aí botou isso, e não vai sobrar pra mim. Eu vou logo antes que ela chega, eu já escrevi muitas dicas aqui, que eu vou fazer, eu vou escrever aqui. Muita que eu vou mandar o cacho. Ela chegou, e agora vai logo. Tô muito lenta, isso aqui é barrojo, tô lenta demais. Eu vou esconder em outro lugar pra ela não poder achar, eu vou esconder embaixo do negócio. Prontinho, eu botei embaixo desse dardo. Agora eu vou sair pra ela chegar. Eu já cheguei desse copo. Eu vou sair pra ela chegar. Eu vou sair pra ela. Eu vou sair pra ela chegar. Eu vou sair pra ela chegar. Eu vou sair pra ela chegar. Ainda tem aquela peste, não tenho vídeo. Por que eu estudo de tarde e aula de manhã? Não tá mexido não Tá muito arranhado Tá muito amassado Tá rosa Eu não gosto de rosa Cuidado veio rosa Mas aqui tá bem amassado Bem escuro Eu ganhei ele hoje Sério, real Eu ganhei ele hoje Mas eu vou pegar a chefe Deixa eu tirar essa folha Uai Não é possível Não tem que estar aqui Não, aquela pirralha Aquela pirralha Não, não sei Tem que ir Não, não tem que estar aqui Não, não tem que estar aqui Eu já tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou puxar esse aqui Eu vou pegar o interruptor Aqui Meu diário Meu diário Achei 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 Tá se abrindo Será que ela quebrou alguma coisa? Consegui Consegui Também consegui Achei A caneta não tava assim Ela tava com o botão De cima Não Não, mãe Pode ter feito o que eu fiz aqui Sobre o meu primo Aqui Aqui eu não achei nada Não Por que tá feito? Por que? E essa caneta? Que isso? Eu gosto de cinzinho Eu já Não Bevei ele na boca Essa pirralha Passou Dos limites Agora ela vai E quem escrevamos Foi ela Foi Malu Mel e Rai Não, não pode ter sido Vamos entrar uma aqui Elas estavam na escola dormida Não era elas Baste Ai Eu esqueci Que ela tava dormindo Aqui Comprei esse diário Hoje na escola Já tá tudo Descredindo errado Onde mesmo? Tô aqui dentro Vamos achar aqui Agora Não Dá pra aparecer aqui Mas não Vai ter como abrião Não vai saber Por que eu vou fazer isso Ou Isso Vou deixar Minhas Agora eu vou lá Fazer Outro Lá Dê Então foi Esse vídeo Se você gostou Deixe o seu Like E gente Quem quiser ganhar Esse diário Que amanhã vai ter uma fé Vai ter de loucas Nada Vai ter tudo Vou comprar lá na minha escola Quem quiser Esse diário A meta de hoje Vai ser 100 mil Se vocês quiserem Esse diário É só Deixar E um like Que bom Vai ser Esse diário Aqui Tá bom Tchau Tchau